Rio Grande do Norte 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 Seu esforço me espera em não guardar Mas não pode pegar no ar ninguém É por ti que meus filhos descantam Nem te esquecem distante jamais Nem os bravos seus reitos sublantam Nem teus filhos sustentam vivas A tua alma nos volta de glória No meu peito transmata o valor Nos agravos revolucionais glórias Continua e servo do Senhor Terra filha de sol deslumbrante És o reino da pátria índio mundo A teus pés leva a mar e brilhante Em Atlântia o seu canto profundo Em tal hora que incende o teu seio Se reclama florida e sem mar Dentro a árvore é o sal, um gojeiro Uma orquestra de luz sobre o mar Tuas noites profundas tomelas Enche a alma de fuda emoção Quanto o sonho da luz das estrelas Quanto a beijo no teu coração A tua alma transborda de glória No teu peito transmata o valor Nos arcanos e anotos da história Onde mais é tudo o Senhor Onde mais é tudo o Senhor